Paz do Senhor Jesus a todos, amém, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus aos nossos internautas, vocês que estão nos assistindo, é uma honra, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, abra o seu coração, deixe o Senhor falar contigo essa noite, amém, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Vamos no tema da campanha? Aleluia. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, versículos 1 e 2. Glória a Deus, aleluia. Os nossos internautas, sejam muito bem-vindos. Gleice, Verônica, Maria Luíza da Silva, Quênia. Aleluia, glória a Deus. Ivone Cássio, Docelina Carvalho, Viviane e Moisés. Aleluia, glória a Deus. Amém? Todos encontraram? A palavra de Deus nos diz o seguinte, capítulo de número 12, no versículos 1 e 2. Nós aprendemos, nós aprendemos, e nós estamos aprendendo nas escolas bíblicas dominicais, nos cultos, é somente através desse ensinamento que nós poderemos herdar o reino eterno. Aleluia. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, verificamos que o apóstolo Paulo concluiu todas as suas cartas com uma lista de deveres práticos com base na doutrina que ele estava pregando de ensinamento ao Senhor Jesus Cristo. As cartas finais desse capítulo, nós podemos ver que ele dá instruções de como temos uma vida com Deus, uma vida que agrada o Senhor, uma vida que nos leva para a salvação, que nos leva para os céus. E essas cartas, ele dá esses ensinamentos com base nas escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Tolerância com os fracos, o amor ao próximo, submissão às autoridades, são alguns dos ensinamentos, algumas das cartas, algumas das recomendações que o apóstolo Paulo deixa aqui no final do capítulo, do livro das cartas Romanos. Amém? Aleluia. Na vida cristã, a doutrina e o dever, a doutrina e o dever, tudo aquilo que nós aprendemos, elas andam juntos, doutrina e dever andam conjuntamente. Nós precisamos demonstrar, através do nosso viver, aquilo que nós aprendemos nas escrituras. Nós precisamos ter uma vida santificada, consagrada ao Senhor, dentro das escrituras, dentro das palavras do Senhor que nós temos aprendido. Aleluia. Nossas convicções, nosso estilo de vida, desejos, atitudes, elas nos ajudam a determinar o nosso comportamento. Todo o nosso desejo, desejo carnal, nossos olhos, a cobiça, a nossa vontade própria, aquilo que nós queremos realizar, ela nos impulsiona a fazer aquilo que vai definir o nosso comportamento. Para o bem ou para o mal. Amém? Se você tiver uma vida consagrada ao Senhor, se você tiver com a sua vida no altar do Senhor, diante do Todo-Poderoso, você vai viver em paz, porque você vai estar praticando aquilo que o Senhor Jesus te ensinou, nos ensinou através das suas escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Não basta compreender as explicações doutrinárias de Paulo. Devemos transformar nossa aprendizagem em prática. Não basta nós estudarmos as palavras, não basta nós virmos nos cultos, ouvirmos as palavras, nas escolas bíblicas dominicais, aprendemos as palavras, entendemos, colocamos tudo isso na nossa mente, mas aí saímos fora dessa porta e nos esquecemos de tudo o que fizemos. Tudo isso é em vão. Amém? Tudo isso nós estamos jogando na lata do lixo e estamos gastando o nosso tempo. O Senhor Jesus quer que nós aprendamos dele todas as suas leis, todas as suas informações, tudo aquilo que ele nos entregou para que nós possamos usufruir e colocar em prática na nossa vida. Amém? Se o nosso relacionamento com Deus é correto, automaticamente o nosso relacionamento com as pessoas que convivem conosco será correto. Será um relacionamento santo, será um relacionamento amigável, um relacionamento cheio da graça do Senhor. Não haverá problemas, não haverá dúvidas, não haverá dores. Amém? Aleluia. Caso contrário, nós teremos consequências sérias. Se nós olharmos para as coisas erradas, se nós deixarmos para trás tudo aquilo que nós estamos aprendendo aqui nessa igreja, as palavras que se ouvem aqui nesse altar, os homens de Deus, os vasos de Deus que pregam aqui nesse altar, se não forem falar, se não deixarem entrar nos seus corações nas suas mentes, nós teremos problemas muito sérios. Amém? Amém? A nossa vida de vitória é o fracasso, vai depender das nossas decisões, depende daquilo que você quer fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor colocou esse título no meu coração e eu tentei estudar durante essa tarde, lendo a Bíblia, lendo algumas enciclopédias, alguns livros e o Senhor me trouxe essa palavra nós fomos chamados para nos, não para nos conformar mas para transformar o mundo, amém? você foi chamado para fazer diferença aqui nessa terra a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo como seu salvador você tem uma missão para cumprir aqui nessa terra você não pode se conformar com este mundo que jaz no maligno o mundo é mau, o mundo jaz no maligno Satanás domina o mundo Satanás está fazendo do mundo gato e sapato ele está fazendo tudo que ele quer ele está brincando conosco de gato e rato mas está tudo no controle de nosso Deus aleluia nada, nada está diferente da vontade do nosso Deus o Senhor sabe de todas as coisas o Senhor sabe o momento certo que irá agir Ele conhece os nossos corações Ele está nos dando oportunidade para nos rendermos a Ele para nos consertarmos para renovar a nossa mente através da palavra do Senhor amém? glória a Deus no versículo primeiro dessa passagem está escrito rogo-vos pois irmãos pela compaixão de Deus que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional aleluia irmãos a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador o nosso corpo já não nos pertence a mais o nosso corpo ele pertence ao Todo-Poderoso a Jesus Cristo de Nazaré nós não temos mais domínio sobre o nosso corpo nós não mandamos mais em nós nós não teremos mais vontade própria tudo está nas mãos do nosso Deus e tudo vai acontecer com a sua vida conforme Deus determinar para você basta que a sua vida esteja na mão do Senhor basta que você se renda a Ele que você se entregue a Ele que você deixe Ele ser o seu dono aleluia glória a Deus o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo aleluia a palavra do Senhor fala não entristeceis o Espírito não entristeça o Espírito Santo porque Ele vai sair de você Ele vai se afastar de você Ele vai esconder o seu rosto de você aleluia procure santificar a sua vida tenha uma vida santa pura, reta com pensamentos puros com atitudes, com ações que agradem ao Senhor, nosso Deus e Ele te fará mais do que vencedor aleluia muitas vezes nós enfrentamos derrotas muitas vezes nós nos colocamos em situações difíceis constrangedoras nós enfrentamos enfermidades nós enfrentamos dificuldades financeiras nós temos problemas na nossa casa nós temos problemas com os nossos filhos nós temos problemas com filhos nas drogas nós temos problemas com desemprego com falta de recursos financeiros e nós muitas vezes nos perguntamos o que foi que eu fiz por que que eu estou passando por tudo isso se a promessa do Senhor ela é pura ela é transparente ela é legítima se andais conforme a minha vontade nada lhes faltará aleluia o Senhor tem promessa para nós o Senhor quer que nós sejamos felizes o Senhor tem o melhor dessa terra para nos entregar o Senhor Ele nos ama nós somos os seus filhos nós somos a raça eleita do Senhor mas nós muitas vezes entristecemos o Senhor muitas vezes nós colocamos os nossos olhos naquilo que não pode muitas vezes nós desejamos aquilo que é proibido muitas vezes nós enganamos as pessoas muitas vezes nós temos problemas no nosso lar e nós não temos paciência para resolver aleluia e o Senhor nos diz nessa noite meu filho eu te dei o melhor para você siga os meus ensinamentos siga a minha doutrina leia a minha palavra transforme a sua mente renove a sua mente renove a sua mente renove a sua mente transformai-vos pelo poder da palavra do Senhor aleluia glória a Deus aleluia o termo apresentar nesse versículo significa apresentar-se de uma vez por todas ordena uma entrega definitiva e significa quando consagramos o nosso corpo ao Senhor a cada dia nós temos uma experiência de adoração com o Senhor todos os dias de manhã meu irmão que você levantar da sua cama que a primeira coisa que você fizer você se ajoelha você consagra aquele dia ao Senhor você consagra o seu corpo ao Senhor consagra os seus pensamentos as suas ações as suas decisões que o Senhor vai te abençoar ele vai te dar direção ele vai estar contigo nesse dia não dê brecha para o inimigo entrar na sua vida não deixe ele estragar a sua vida os seus negócios a sua alegria não deixe ele contaminar você aleluia no versículo 2 da carta aos romanos o capítulo 12 e não vos conformeis com esse mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus aleluia o mundo quer controlar a nossa mente mas Deus quer transformar a nossa mente aleluia glória a Deus o mundo quer te oprimir o mundo quer te oferecer coisas maravilhosas até que são bonitas até que são desejosas o olho da gente gosta de ver coisas boas mas por trás disso quem está satanás puro o mundo te oferece muitas facilidades o mundo te oferece divertimentos alegrias festas orgias te oferece dinheiro te oferece viagens te oferece tudo o que você desejar está ao seu dispor mas o resultado disso meu irmão é morte pura aleluia você tem que olhar para Jesus ele que deu a sua vida por você ele que esteve aqui por três anos no seu ministério aqui nessa terra palmilhando nessa terra para nos ensinar para nos deixar uma doutrina para ser seguida para irmos para o céu aleluia glória a Deus aleluia aleluia o mundo quer te oferecer bens o mundo quer te oferecer diversões o mundo quer te oferecer alegria mas o Espírito Santo ele te fortalece ele te dá a força do seu interior para fora aleluia aleluia e se você permitir que o Espírito Santo aja na sua vida nessa noite você vai ser fortalecido porque se a sua força vem do seu interior Satanás não pode te tocar ele não pode tocar na sua vida ele não pode tocar naquilo que o Senhor tem para você tão somente não permita que ele toque não abra brechas para que ele toque em você não se deixe conformar mas continue transformando-se pela renovação da vossa mente aleluia se o mundo controla a nossa maneira de pensar somos conformados mas se é Deus que controla a nossa maneira de pensar somos transformados aleluia transformais aleluia deixe Deus cuidar da sua mente deixe Deus cuidar de você deixe Deus cuidar dos seus pensamentos convide Ele para cuidar de você convide Ele para estar próximo de você aleluia 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 Deus transforma a nossa mente e a focaliza nas coisas espirituais pela sua palavra aleluia é a palavra do Senhor que liberta a nossa mente não tem outro caminho nós ouvimos a palavra do Senhor nós ouvimos todos os cultos a palavra do Senhor nós estamos aqui na escola bíblica dominical e nós ouvimos a palavra do Senhor e essa palavra vem e ela bate em nosso coração constantemente e ela bate todos os cultos todos os momentos todos os instantes e ela te incomoda e ela penetra no seu coração mas por que que você não muda meu irmão por que que você não deixa essa palavra entrar no seu coração aleluia por que que você não permite que ela encontre guarida no seu coração tem coisa errada meu irmão tem coisas erradas que nós precisamos precisamos rever precisamos rever a nossa maneira de viver precisamos rever os nossos propósitos de vida aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia eu gosto de lembrar as vezes de fazer uma retrospectiva da minha vida o que Deus fez com a minha vida em seis anos apenas seis anos eu lembro que quando eu perdi a minha esposa parece que faltou o chão para mim pisar eu não tinha mais lugar para ficar nada mais me satisfazia eu não tinha mais momento não tinha mais ambiente aonde eu ia para mim não servia eu tentei suicídio por duas vezes e eu não encontrava a paz mais eu não encontrava prazer em viver eu não encontrava refúgio para me esconder um belo dia a noite orando lá no meu apartamento o senhor falou forte atrás de mim o porquê que ele tinha tirado ela de mim ele falou forte nas minhas costas eu tirei ela de você para você não ir para o inferno você ia para o inferno ele tirou a vida de uma pessoa inocente para salvar outra aleluia e eu lembro muito bem quando eu cheguei eu comecei a visitar algumas igrejas na igreja que eu frequentava eu não conseguia mais ficar eu entrei aqui na formosa que eu passei várias vezes aqui e me encantei com a organização que tinha aqui na época e eu entrei sem ninguém me convidar sem ninguém me conhecer eu sentei no último banco lá atrás escondidinho não queria que ninguém me visse todo tímido todo trêmulo e eu comecei a ouvir a palavra do Senhor aleluia e a palavra do Senhor veio direto no meu coração como uma flecha ela foi trabalhando no meu coração ela foi me limpando ela foi me curando acabou aquele culto eu fui embora eu chorava o tempo todo eu voltei pela segunda vez voltei pela terceira pela quarta e a palavra me limpando me sarando me curando não precisou ninguém me pegar pelo braço ninguém me empurrar vamos ninguém me convidar vamos não só de ouvir a palavra do Senhor ela entrou no meu coração aleluia e foi me lavando e foi me curando e foi me limpando e foi me dando vida aleluia aplauda o Senhor a palavra do Senhor é poderosa não precisou não precisou ninguém pegar na minha mão e dizer vamos vamos Jesus te ama não eu entrei sem conhecer nada e fiquei aqui estou até hoje mas a palavra me curou me lavou me transformou eu fiquei tão mal que eu cheguei para a psiquiatra direto eu emagreci 12 quilos depois o psiquiatra me passou para psicólogo e eu pagava na época 250 reais para chorar uma hora na frente da psicóloga eu só chorava mas Deus estava me curando aqui a psicóloga não me curou e foi muito rápido o tratamento eu ia lá só para chorar não conseguia falar nada mas a minha alegria e a minha vitória e a vitória do meu Deus foi que daí algum tempo quem fazia aquela mulher chorar era eu contando das maravilhas que o Senhor estava fazendo na minha vida contando o que o Senhor Jesus fez na minha vida que o Senhor Jesus me curou que eu estava alegre que eu estava feliz que a minha vida estava tendo sentido novamente que eu encontrei o caminho de novo que eu tinha agora vontade de viver que eu queria adorar o Senhor e só queria esse Senhor nas últimas três sessões a minha alegria era só eu que falava e ela chorava e eu saia de lá todo feliz eu saia todo animado glória a Deus aleluia glória a Deus e chegou na terceira vez que aconteceu isso ela me chamou e falou Cleomar eu vou te dar alta porque você está bom você não tem mais nada glória a Deus esse é o nosso Deus esse é o Deus que eu sirvo esse é o Deus que me cura que me salva e Ele quer fazer isso com você nessa noite Ele quer libertar você Ele quer libertar você dessa pressão ou pressão que tem na sua mente aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus eu lembro que naquela noite também na minha casa quando Deus me falou porque que havia levado a minha esposa eu caí com o rosto no chão e eu chorei por alguns minutos não tenho ideia de quanto mas eu sei que fez bastante lágrimas no chão quando eu consegui me levantar me pôr de joelho eu peguei a minha mão que simulava uma chave e falei Senhor aqui está a chave da minha vida eu estou te entregando essa chave para o Senhor daqui para frente eu não quero mais ter desejo próprio eu não quero saber o que que eu vou comer amanhã eu não quero saber aonde eu vou dormir amanhã eu não quero saber aonde que eu vou trabalhar amanhã eu não quero mais saber nada é o Senhor que vai me conduzir aonde o Senhor quiser aleluia e de lá para cá eu perdi totalmente o controle da minha vida eu e a minha esposa nós não temos mais controle sobre a nossa vida se nós programarmos uma viagem sem colocar diante de Deus ela não sai não se realiza se nós programarmos para ir visitar os nossos filhos em Brasília sem colocar na presença do Senhor nós não vamos pode ter certeza aleluia o Senhor não deixa muitas coisas que eu tinha vontade de fazer eu não consegui mais fazer eu sou apaixonado por viajar agora dificilmente eu viajo porque nós estamos numa obra do Senhor e a obra do Senhor é prioridade nós estamos na casa do Senhor de segunda a segunda nós estamos fazendo a obra do Senhor e a nossa alegria hoje é servir o Senhor aleluia glória a Deus essa é a maior alegria nossa estamos ajuntando pedras lá no céu estamos ajuntando dracmas com o nosso Senhor é esse é o nosso Deus é isso que Ele faz na nossa vida abra o seu coração nessa noite deixa Ele falar contigo se renda ao Senhor é difícil não não é difícil tem que ter iniciativa tem que ter força de vontade tem que ter o querer tem que ter o querer não tenha dúvida que o inimigo vai se levantar porque ele não quer isso mas eu vejo aqui na igreja muitos irmãos mais chegados mais amigos e que nós percebemos que a vida deles não muda que eles estão na presença do Senhor que buscam o Senhor que fazem o que manda mas sai aí para fora a vida deles volta um caos porque porque será que acontece isso meu irmão é porque você não se rendeu totalmente ao Senhor é porque você não entregou a sua vida com todo o seu coração para o Senhor aleluia quando você entrega a sua vida na mão do Senhor faça o seguinte Senhor eu não quero mais saber o que o Senhor vai fazer eu não quero mais saber o que vai acontecer aquele problema que tem na sua casa com a sua esposa com o seu esposo com o seu filho aquela falta de recursos financeiros aquele investimento que você quer fazer e não consegue aquele casamento que não sai aquela espera que não chega nunca coloque nas mãos do Senhor e tenha fé que Ele vai fazer tudo conforme a sua vontade conforme o seu desejo conforme o desejo do seu coração porque é o melhor que Ele tem para nós aleluia glória a Deus glória a Deus nós precisamos compreender nós precisamos entender que a vontade de Deus para a nossa vida é a melhor é a melhor escolha Deus sabe fazer as escolhas certas para nós Ele sabe no momento exato a hora de nos entregar a bênção Ele sabe o momento exato de abrir uma porta Ele sabe o momento exato de te dar um emprego os melhores salários Ele sabe o momento exato de curar o seu filho de curar a sua esposa de curar o seu esposo de eliminar com a covid da face da terra aleluia ser vencedor não é se conformar com esse mundo corremos grandes perigos quando desejamos realizar as nossas próprias vantagens nós infelizmente não sabemos decidir infelizmente nós não sabemos o que é melhor para nós muitas coisas que aos nossos olhos parece que é tudo o que precisa para nos dar alegria parece que é tudo o que eu quero talvez seja a sua desgraça porque não tem a bênção do Senhor coloque a sua vida nas mãos do Todo Poderoso aleluia deixe Ele agir deixe Ele tomar decisões por você deixe Ele fazer as coisas por você as minhas filhas quando me encontro minha esposa está aqui elas falam esse não é mais o meu pai não conheço esse cara o meu ex-cunhado esteve aqui e veio falar com o pastor Lindomar pastor o que o senhor fez com esse homem não é ele mais isso é possível porque Jesus entrou na minha vida aleluia glória a Deus Jesus te ama assim como Ele me amou assim como Ele fez comigo Ele quer fazer com você abra seu coração renove a sua mente nessa noite o que tem dentro da sua mente o que está te prendendo aí o que está atormentando você tudo está aqui tudo começa por aqui a nossa mente é as saídas para a vida aleluia se nós tivermos pensamentos maus desejos maus tivermos pecados aqui dentro nós não vamos conseguir ser felizes aqui nessa terra nós vamos lutar nós vamos nos desgastar nós vamos trabalhar nós vamos nos incomodar e nós não vamos receber a nossa bênção a nossa bênção ela só vem através de Jesus Cristo o nosso salvador aquele que nos comprou com seu precioso sangue aquele que nos salvou aquele que deu a sua vida por nós naquela cruz somente através dele que nós encontraremos alegria somente através dele que as nossas as nossas situações serão resolvidas as nossas dificuldades serão resolvidas aleluia glória a Deus glória a Deus aleluia glória ao Senhor o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre o Senhor é maravilhoso nós temos exemplos na palavra do Senhor muitos exemplos de homens de Deus de homens que tinham uma vida com Deus nós tínhamos uma vida de líderes de Deus que fizeram tudo o que Deus tinha instituído para eles que cumpriram com as suas obrigações quando Deus mandou mas em algum momento da sua vida eles erraram e eles pagaram um preço caríssimo não seja você também um desses que na última hora vai pagar um preço caro por não ter obedecido completamente a vontade do Senhor aleluia glória a Deus glória a Deus nós temos um exemplo só que eu quero citar aqui nós temos no livro do Josué após eles terem uma grande vitória uma vitória imensurável aonde eles derrotaram a cidade de Jericó sem praticamente esforço nenhum deles aonde eles puseram uma muralha intransponível abaixo pelo poder do nosso Senhor o Senhor Deus é que pôs no chão as muralhas e eles puderam entrar na cidade puderam saquear a cidade mataram todos os seus moradores nós temos essa história maravilhosa mas teve um homem lá que pecou teve uma pessoa que desobedeceu uma ordem que o Senhor tinha dado a Josué que não era para pegar nada daquela cidade que não era para pegar bem material nenhum naquela cidade e Acã ele se deparou com uma capa maravilhosa uma capa maravilhosa e algumas peças duzentas peças de prata e mais uma cunha de ouro eu não sei o valor disso e ele pegou escondido isso e levou para sua tenda e escondeu qual foi o resultado dessa situação logo em seguida eles foram enfrentar uma outra cidade o povo de uma outra cidade aparentemente insignificante que era a cidade de Ai com poucos habitantes Josué mandou espiar a terra os espias voltaram falaram não sacrifique todo o povo mande somente dois ou três mil homens nós conquistamos Jericó com dois ou três mil homens nós vamos conquistar isso e eles foram enfrentar esse povo e esse povo essa cidade de Ai pôs o povo exalente para correr humilharam o povo acabaram com o povo acho que foram mortos aqui se não me engano pela palavra nos trinta e seis e ai Josué foi perguntar para Deus por que senhor por que que o senhor nos envergonhaste por que que o senhor fizesse passar uma vergonha desse tamanho e o senhor falou para ele porque vocês pecaram porque no meio de vocês tem anátima porque no meio de vocês tem pecado porque tem mentira porque tem roubo no meio de vocês então irmãos eu estou citando isso aqui só para nós termos uma ideia não tire os seus olhos da presença do senhor não olhe para aquilo que não é bom para vocês olhares continue com a sua vida o seu olhar firme para a cruz do nosso senhor Jesus Cristo aleluia creia nele que ele vai suscitar vitórias para você creia nele nessa noite que ele vai abrir as janelas dos céus para você creia no milagre do senhor mas tenha certeza de que você está fazendo tudo como ele determinou para que você fizesse não se desvie nem para a direita nem para a esquerda continue o seu caminho em frente em frente em frente e olhe para a cruz de Cristo aleluia não olhe para as coisas que o mundo te oferece não olhe para as maravilhas que o mundo te oferece porque é morte na certa estamos vivendo tempos difíceis muito difícil mas o senhor tem nos abençoado o senhor tem promessa para as nossas vidas que ele cuidaria de nós que ele nos daria o melhor dessa terra que não faltaria nada para nós que a doença não chegaria a nossa tenda nós precisamos crer no senhor é promessa do senhor mas nós temos que ter certeza que o nosso coração está limpo que não tem mentira que não tem roubo que não tem adultério que não tem prostituição que não tem pornografia que não tem pecados e o senhor vai te abençoar aleluia glória a Deus aplauda o senhor Jesus aleluia glória a Deus glória a Deus estamos sendo moldados por Cristo dia após dia o senhor está nos moldando o senhor ainda está nos dando oportunidade de sermos verdadeiramente salvos de sermos verdadeiramente santos a cada dia ele nos dá oportunidade a cada culto ele fala conosco a cada momento ele estende a sua mão sobre a nossa vida como é que você tem feito como é que você tem visto a ação de Deus na sua vida o que que você tem feito para receber as bênçãos do senhor o que que você tem feito para não perder as bênçãos do senhor você está se colocando aos seus pés você está entregando a sua vida o seu coração nas suas mãos pois nessa noite entregue-se renda-se a ele deixa ele trabalhar com você ele sabe muito bem muito melhor do que você tudo o que tem que ser feito aleluia glória a Deus nessa noite nós vamos orar pela nossa mente a nossa mente todas as saídas da nossa vida e muitas vezes satanás ele é esperto ele é estrategista ele sabe aonde atacar ele sabe aonde nos prender ele sabe aonde nos tocar ele vai exatamente no nosso ponto fraco que é a nossa mente mas nessa noite nós vamos clamar o sangue de Jesus nós vamos clamar o sangue de Jesus para nos libertar para nos curar para nos salvar para que o senhor tenha misericórdia das nossas vidas amém vamos nos colocar de pé em nome de Jesus aleluia glória a Deus o senhor está aqui nessa noite o senhor é maravilhoso o senhor quer curar a sua mente nessa noite o senhor quer que você saia daqui transformado transformai-vos para transformar transformai-vos para transformar o senhor quer te usar nós somos vasos nas mãos do senhor nós temos obrigação nós temos obrigação de ajudar os nossos irmãos que não conseguem nós temos obrigação de ajudar todas aquelas pessoas que entram por essas portas nós precisamos estar disponível para o senhor e ele vai usar-nos como instrumento para transformar vidas para salvar vidas para conduzir almas para os céus amém aleluia vamos orar coloque as mãos na sua cabeça agora e creia peça um milagre para o senhor que liberte a sua mente agora aleluia glória a Deus soberano Deus eterno Pai nós estamos aqui senhor na tua igreja aqui está senhor a tua igreja aqui está os teus filhos os meus irmãos amados soberano Deus e eterno Pai eu clamo agora pelo sangue de nosso senhor Jesus Cristo liberta senhor liberta senhor a mente dos meus irmãos arranca senhor tudo aquilo que tem impedido deles receberem as bênçãos do senhor ó Pai amado Pai querido repreende todos esses demônios que tem prendido a mente dos meus irmãos satanás eu ordeno agora pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo sai desaloja daí aí não é o seu lugar sai da mente do meu irmão sai da vida dele esses negócios que não prosperam essa vida de enfermidade essa vida de angústia de sofrimento ah senhor esse mal estar essa família desajustada marido desajustado esposa desajustada enfermidade sai sai agora eu ordeno pelo poder de nosso senhor Jesus Cristo sai da mente dos meus irmãos sai daqui satanás liberta a mente liberta a mente a mente deles é de Jesus Cristo eu clamo o sangue de Jesus sobre a mente dos meus irmãos sobre a mente dessa igreja renova senhor pela tua palavra a tua palavra senhor é forte a tua palavra é instrumento senhor de libertação é através da tua palavra que nós seremos libertos sem senhor Jesus liberta cura restaura restaura a mente restaura a saúde toda a dor toda a enfermidade e ordena em nome de Jesus Cristo soberano Deus que o teu Espírito Santo agora toque na mente de cada irmão de cada pessoa que está aqui restaura que ele sinta o calor do senhor tocando neles que ele sinta o senhor arrancando todo o mal arrancando toda a angústia arrancando toda a depressão arrancando toda a preocupação que o senhor cure que o senhor liberte que o senhor sare que nós saiamos daqui curados e libertos que nós saiamos daqui alegre que nós saiamos daqui com os nossos problemas resolvidos que todos nós entregamos possamos entregar os nossos problemas que todos nós possamos entregar a nossa vida agora nesse exato momento nas mãos do todo poderoso daquele que tudo pode do senhor que cura do senhor que restaura do senhor que salva do senhor que dá alegria sim pai querido nós cremos na tua palavra nós cremos nas suas promessas nós cremos que o senhor está realizando milagres aqui nessa noite nós cremos que vamos ouvir testemunhos de pessoas que vão ser curadas de pessoas que vão sair daqui leves de pessoas que vão sair daqui saradas de pessoas que vão sair daqui transformadas que a sua mente não será mais casa de satanás que a sua mente será agora do senhor jesus o seu corpo será do espírito santo age senhor age poderosamente na vida dos meus irmãos ó pai amado nós cremos na tua palavra nós oramos senhor agora crendo nas suas respostas crendo nos teus milagres e nós te adoramos e nós te agradecemos senhor em nome do pai do filho e do espírito santo amém glória a deus glória a deus aleluia pode aplaudir aleluia sentiu alguma coisa na sua mente aí glória a deus sentiu deixa o senhor trabalhar contigo não fique preocupado deixa ele conduzir você ele vai te conduzir por caminhos que você não conhece ele vai te conduzir por caminhos que talvez você não queira ir mas não tenha medo se você tiver a certeza que é jesus que está te carregando vai vai confiante que ele vai te abençoar abra seu coração deixe ele trabalhar contigo amém glória a deus aleluia eu queria nessa noite fazer um apelo eu queria ver se entre nós tem alguma pessoa que quer reconciliar com nosso senhor jesus cristo ou quer entregar a sua vida jesus temos alguém quer reconciliar que está afastado do senhor quer renovar a sua aliança não glória a deus todos nós somos salvos glória a deus por isso aleluia eu quero nesse momento agradecer pela oportunidade quero agradecer o pastor lindomar pela oportunidade pela confiança que ele tem depositado em mim nos obreiros do altar aqui na sua ausência nos trabalhos que estão sendo conduzidos que o senhor possa te abençoar meu pastor que o senhor possa te dar muita alegria muita graça que o senhor volte renovado daí amém e o nosso evangelista Wesley está fazendo o encerramento do